oi Rodrigo, tudo bem? E aí galerinha do Toys BR, tá tudo bem? Tudo bem galerinha do Toys BR, e aí sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao canal novamente. Quem é você? Lanterna Verde. Achei que fosse o Duende Verde, o Duende Verde. Eu não sou. Ah é, o Lanterna Verde. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que tem insetos aqui. Você tem medo? Não. Lógico que não, né? A gente não pode ter medo porque a gente é super-herói, não é verdade? É. E sabe que mais? Sabe que tipo de inseto? É ratos. Ratos? Ratos. Eu tenho um pouco de medo de rato. Eu não. Eu tenho. É, deixa eu chamar o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ah, oi, oi, oi galera. Eu tenho um pouco. O quê? Porco, sai daqui, seu nojento. Some daqui, que você é nojeira. Sai, sai porque eu vou falar uma coisa séria agora. Ó, eu fiquei sabendo que tem rato aqui no nosso esconderijo. O quê? Rato? Não, 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 não. Aonde tem rato? É, eu fiquei, a Mulher Maravilha que falou que viu rato aqui. Ah, eu acho que ela viu demais, né? Também? Ela é mulherzinha. Ela tem medo dessas coisas. Homens não tem medo disso. Exatamente. Você tem medo disso, Rodrigo? Não. Tem medo de rato? Não. Nem eu. Eu não tenho medo de rato, não. Rato é uma coisa que se eu ver, eu pego e chuto. Eu também assim, ó. É. Se eu ver um ratinho, eu vou esmagar ele. Eu também, até eu. Matou o rato. Quem que matou? Ele. Rapaz, ele é muito corajoso. Ele jogou rato longe. Que tritura toda foi essa? Foi deles. Eu passei um rato, aí eu peguei, ele taquei. Falou. Onde tem rato? Onde? 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 Em lugar nenhum. Eu matei ele. Ai, você matou? Ai, como você é afoado? Ai, meu querido, você matou. E cadê os meninos? Cadê o Homem-Aranha? Eu vou achar. O Spider, eu já sei. O Spider, saia daí. Ele já foi? Sim, já foi. O rato. Ele já foi, eu matei. Eu fui correr atrás do rato, só que o rato fugiu, né? Ah, é? Pra mim que você estava escondida do rato. Não, não, não. O Lanterna Verde, eu corri do rato. Tá vendo? Só eu não corri do rato. É verdade, ele não tá elevado. É. Ele não ficou com medo do rato? Desculpa. Você ficou com medo do rato. É, mamãe, mas não, é que eu me assustei, só porque ele saiu desse buraco aqui, ó. Ah, então ele daqui, ele tava vindo. É. Ah, desse buraco aí. Ele já foi, ele já foi. Oh, você entramou seu pescoço aí? Mas, mas você é uma anta, hein? Vai, é fervor anta. Tá bom. Ah, mas você é um cabeçudo, hein? E agora, ó, ó. Vai sair a cabeça sua. Espera, 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 eu vou chamar ajuda. Eu vou chamar alguém que tem força. É, vamos chamar alguém que tem muita força. Me chamaram aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Rapaz, olha que serviço, hein? Ó. Aí. Você está bem? Machucou essa cabeçona aí? Deixa eu ver. Ah. Ainda bem. Não podem colocar nada aqui, hein? Ele colocou. O quê? Ele colocou. O quê? Ele colocou. Ele colocou. Ele colocou. Ele colocou. Ele colocou. Olá, galera. Olá, galera. Olá, galera. Gure. Pai. Hum? Ele ia falar assim, eu vou entrar aqui. Tá. O... 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 Lanterna Verde. O Lanterna Verde. É. Quem foi que deixou aberto esse buraco aqui, hein? Hum... O Falcão. Ah, Falcão danado. Eu já falei pra ele que não pode deixar aberto aqui, que alguém, qualquer hora, vai pegar e enfiar um braço aqui ou a cabeça e não vai mais... Ele não vai mais tirar. O quê? Ai. Deixa eu tirar isso aqui. O quê? Ah. Ah. Me ajuda. Me ajuda. O quê? O quê? Ai. Ai. O quê? Ah. Ah. Desculpa, 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 Capitão América. Seu desastrado. Ai. O que você quer? Ah. É. O que parece? Ah. Você tá catando a barata? Barata! Tem barata aqui! Ah. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda daqui. Ah. 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 Por favor. Me ajuda daqui. Ah. Ei. Ei, Hulk. Ele tá com medo. Fica aí, vai. Fica aí. Vocês são muito maldosos. Eu vou chamar uma aranha. Olha a aranha. Olha a aranha. Me ajuda. Tudo bem. Vamos ajudar ele. Vai. Chega de maldade. Chega de maldade alguma. Vamos lá. Ai. Ah. 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 Eu vou correr daqui. Vocês são loucos. Essa coisa é isso. Maruca. Ah. E eu que fiz ele pra tocar? Foi o falcão. E ele que deixou o buraco aberto? Falcão. Ah. E alguém me chamou aqui? Você deixou o buraco aberto? Sai. Ah. Bom trabalho. Bom trabalho. É isso aí, meu chapa. Vou nessa. Vou nessa, hein? Ah. Ah. E ele até esqueceu isso aqui, ó. Saiu tão bravo que ele esqueceu. Né? Quem mais que falta aparecer? Você ajudou o falcão, né? O quê? Então, eu não quero você. Você ajudou o falcão a deixar isso aberto. Como assim? Você nem viu, ó. Ah, nananana. Tintipê. Ó, não deixa nenhum cair aqui, tá? É. Precisamos pensar em pôr alguma coisa aqui pra tampar. Fita. Fita? É. Pensei em algo mais bonito. Que tal se a gente colocar a massinha? Massinha. É. Ah, não, não. Massinha a gente vai grudar o pé aqui depois, né? É. Vai pôr o pé. E aí? É? E se a gente colocar... Já sei, já sei. A moeba. Não. Por que não? Porque ele tem nojo. Quem? O Rodrigo. Ah, o Rodrigo tem nojo da moeba? Uhum. Ah, desculpa, Rodrigo. Então, não dá. Então, que tal se a gente colocar... Deixa eu pensar. Hum. Hum. Já sei. Olha só o que eu achei aqui, ó. Ó. Pronto. Problema resolvido. Olha que coisa linda. Se a gente pisar, ó. Aí. Se pisar, não acontece nada. É. É? Ótima ideia, não é? É. Olha só que lindo que ficou na nossa sala. Se a gente pode dançar, ó. É, olha isso. A gente pode dançar, ó. Vamos deixar. Eu não quero mais dormir. Nunca mais eu vou dormir. Ah, como é que aquela musiquinha? É, o Robinho tem uma musiquinha nova. Sabe como que é? A paradinha. A paradinha. A paradinha. O que é que deu isso? Um negócio de música. Oh, meu Deus do céu. Bem agora que a gente começou a cantar, deu erro. Então, canta a paradinha você, Rodrigo. Fica com vergonha de paradinha. Por que seu olho? Por quê? Porque o papo está no cara. Cadê aquele maluco? Eu vou acabar com ele agora. E onde é que está meu escudo? Seu escudo está aqui. Quem foi que colocou meu escudo aí? Que eu vou dar uma martelada na cabeça agora. Foi o Falcão. Que colocou o escudo aqui? É. Foi o Falcão. Obrigada pra mim. Tem pra mim. Eu vou pegar aquele Falcão. Ele vai ver só. Eu vou tacar esse martelo na cabeça dele. Falcão. Falcão. Oi, galera. O que foi agora? Pra passar. Um, um, um. Ai, vai. Chegou até quebrou o martelo. Oi. Isso é pra você aprender a não pegar as coisas dos outros. Você viu? Até quebrou, Rodrigo. De tanto que ele bateu. Até quebrou o martelo na cabeça do Falcão. Mas é fácil colocar. É fácil. Ainda bem, né? É. E me dá aqui. Estou bravo hoje. Vocês acabaram com o meu dia. Deixa eu ir embora daqui. Não fui eu. Eu sei que não. Foi o Falcão. Estou indo nessa, falou? Tá, sou o Cajou. Eu também preciso ir. Eu também. Eu também. Ai. Ai. Por que esse pessoal está... Ai. Ai. Rodrigo, não. Ai. E assim termina mais um vídeo de hoje, Rodrigo. Que confusão, né? Esses super-heróis são... Gostam de confusão, hein? É. Você gostou do vídeo de hoje, Rodrigo? E a galerinha de casa, será que curtiu o vídeo? Curtiu o vídeo. É? Então, se você gostou... Clique em gostei. Se inscreva. Nosso canal. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.